Salve galera, tudo bem com vocês? Fernando Superman aqui. Estamos na academia Old School Gym, caverna dos monstros, onde reside o lendário tiozão do Pump Eterno. E vou passar um conteúdo inédito pra vocês. Algo que vocês questionam muito. Como montar um treino de dorsal? Então eu vou passar pra vocês alguns dos meus exercícios favoritos pra você conseguir fazer seu próprio treino de dorsal na sua academia, entendeu? Então vai ser alguns exercícios multiarticulares e um pouco os outros mais isolados, entendeu? Então já deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, comenta cara, pode cornetar aí se eu estiver fazendo alguma coisa errada. Não tem problema, mas interage com a gente. Tamo junto. Vamos tomar aqui de pré-treino Mr. Vence. Sabor White Dragon. Qual que é o sabor de um dragão branco? Fica a pergunta aí, eu não sei. Deixa aí nos comentários. Esse sabor aqui. Eu sempre gosto de fazer a barra fixa com a pegada aberta pra ativar o máximo da dorsal, expandir ela, entendeu? Então vai ter pessoas que gostam de pegar um pouco mais fechado e tal, só que é pras outras finalidades. Como eu tô buscando aqui expandir a minha dorsal, pegada aberta. Sempre, ó, fazer o exercício na cadência, na moralzinha, ó. Olha, tem que ter 110 quilos, hein, mano? Não é desculpa, hein? Vai ter uma galera em casa falando, não, porque eu sou muito pesado, não consigo fazer. Consegue sim, consegue sim. Terminamos ali, é, a barra fixa, né? Movimento bem amplo. E agora, a gente vai pra um exercício mais isolado, que é a puxada baixa, bulle, com corda. É, é algo muito mais cirúrgico, entendeu? Então, eu faço esse tipo de revezamento de um movimento muito articulado pra algo mais isolado. Até pra, pra questão do descanso e pro meu treino render mais. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui, contrai bem. É um exercício que a gente utiliza bastante pra marcação das costas. Pra trazer aquele aspecto de miolo nas costas. Sabe aquele aspecto de dorsal encaroçada? Esse exercício vai ajudar bastante nisso. Mostra o gorila. Mostra o gorila. É o cotista do canal. O que? É o cotista do canal pra bater o encosto. É mesmo, é cotista? Vamos ver, Fernandinho. Vamos ver no treino se você vai ser cotista. É nóis, cara. Não dá de você tudo. A gente fez barra fixa. Depois, a puxada no pulley aqui. Corda enfatizando bem a contração. Pra dar aquele aspecto, né? De dorsal encaroçada. E agora, a gente vai pro exercício dos mais básicos de todos. Que tem desde na fichinha do iniciante, na academia, que ele começa, até no treino do Mister Olimpia. O maior de todos. Que é arremado no lateral com haltero. Bom, já que a gente está aqui na academia do Pinduka, né? Dispõe aqui de um grande acervo de peso. A gente vai fazer aqui com haltero de 100 quilos, beleza? Vou tentar fazer na técnica pra vocês. Pra vocês visualizarem melhor. É, galera. Você não estudou, galera? Dá nisso, ó. Se você não estudar, não fazer faculdade... Você vai ter que fazer isso aqui pra sobreviver, beleza? Ó. Puxando. Levando pra frente. Tem uma particularidade nesse movimento. Você fazer assim, tá? Muitas das pessoas, simplesmente, até com uma carga grande, só faz isso. Isso aqui você tá pegando muito mais posterior de ombro do que a dorsal, de fato. Então, tudo que você for fazer, preste atenção no porquê, na movimentação. Beleza? E de boa, né? Fui segurando, né? E aí foi de... Você deu aí foi de... Qual? Foi de dorsal. Dorsal. Isso, por isso que eu joguei. Até expliquei pro pessoal do vídeo aí. O cara só fica assim, né? É, aí é mais... Posterior. Prestar atenção, hein? Porque só vou fazer essa. Hahahaha. Hahahaha. Pessoal, a gente vai pro quarto. Pro último exercício, né? Que eu posso passar um pouquinho pra vocês aí do meu conhecimento de vivência de treino, né? É a puxada aqui alta com o triângulo no pule. Só que tem um detalhe na execução, tá? Geralmente, quando você for aprender esse exercício na academia, o instrutor vai te ensinar dessa maneira. Fazer assim, certinho, tá? Obviamente, isso não está errado. Só que eu gosto de fazer dessa forma pra alongar um pouco mais essa parte baixa aqui da nossa dorsal. Você tentar trazer o triângulo, no máximo, perto do umbigo. Aí você volta alongando. Contraindo, alongou. Contraiu, alonga. Tem alguns vídeos no acervo da Drago, que tem alguns atletas praticando exercício. O treino do Big Remy com o Caio Bottura. O Big Remy passa o exercício pro Caio. Eu treinando com o Lan Pereira. Então, você vai ver algumas pessoas na internet executando dessa forma. Eu gosto bastante. Algumas pessoas vão argumentar que isso vai descaracterizar o exercício. Vai deixar de ser puxada alta pra virar uma remada. Bom, eu não ligo pra nomenclatura. Pra mim, o que importa é que está trabalhando a minha dorsal de uma maneira boa. Beleza? Mas só fica essa observação aí pra vocês. Ó, tô fazendo vídeo pra vocês. O cara só tá esperando terminar. A gente vai dar um treino de perna aqui. Vou tomar um cafezinho, tomar o pré-treino. E nós vai treinar uma perninha. Já vem, mano. Já me matei. Eu que vou puxar o treino dessa vez. Não é, Fernandinho? Eu já me matei treinando o dorsal agora. Não, ele fez três, né, Anderson? Não, ele fez três. Ele fez quatro. Você não tá nem suado, velho. Ó, onde, mano? Olha como é que começou. Olha o seu rosto. Não tá nem suado. Ah, aquele peso de 100 quilos foi feito. Só uma vez você fez aquilo ali. É tio louco, mano. Aqui na rebadinha tava com o quê? Trinta quilos aí, ó. É só aquecimento pra ele. Quem conhece ele sabe que não tava pegando peso. Mas aqui na perna vai sofrer. Isso aí, Fernandinho. Você vai finalizar o seu vídeo, né? Tô atrapalhando aqui. Galera, foi isso aí. É, finalizando o vídeo pra vocês. Eu gosto de usar bastante esses quatro exercícios na minha rotina de treinamento. A gente fez tudo numa base de quatro séries. Até doze repetições. Remada no lateral com o ptero eu já gosto de colocar mais carga. Então eu faço de oito a dez no máximo. Beleza? Então é isso. Espero que eu possa ter agregado algo pra vocês aí. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Podem cornetar também. Aqui só tô passando um pouco da minha visão que eu tenho. É sobre o treinamento de dorsal. Então tamo junto. Compartilhe. Deixe seu like. Ative o sininho. É nóis, Dragon Farm. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri